Tchau, liderança! O leão devora o porco dentro do chiqueiro. Ninguém queria apostar no Fortaleza, eu apostei e ganhei o bolão sozinho. O leão comeu, foi churrasco de porco. No início, o Palmeira veio pra cima, bola na direita, Mike recebe e cruza rasteirinho. Mas Tite faz contra. É que os jogadores do Fortaleza estavam desconcentrados por conta de um fair play que o Palmeira não fez. E lá, iá! Mas o leão deu o troco. Cobrança na área e muleirada na bola. 1x1 com Marcelo Benevenuto. Cabeçada com gosto, João. O leão continuou em cima. Romarinho veio trazendo, ajeitou e deu o limão. A bola queimou na mão de Everton e Robson virou o jogo. 2x1 Fortaleza. Uma hora dessa, a liderança tava indo pro espaço. Olha esse lance! Renan ajeita e manda o limão também. Vixe Maria, João, a trave deve tá balançando até agora. Aí foi o gol de empate. Olha esse lançamento! Deixou escarpa na cara do gol e tocou pra William Bigode e empurrar pra dentro. A jogada do gol foi bonita. Agora o que o Fortaleza não esperava aconteceu. Felipe levantou a perna e o juiz entendeu que ele deu uma voadora nos peitos de Davidson. Mas foi o galeguinho que atropelou ele, João. E Felipe é que foi expulso. E lá, iá! Mas o leão é mais brabo que Maria Bonita lendo WhatsApp de Lampião. E Pikachu domina Bonita e toca pra Igor Gomes virar o jogo. Golaço, João! O gol foi arretado mesmo, Chico. Vô de vô de ficou doido. E olha o que começou com um passe chibata de três dedos. Quem pegou foi nos cinco. Mas o leão tava calibrado e venceu bonito o jogo. É, e com esse resultado o porco perdeu a liderança pro galo. Os porquinhos saíram mais areado que panela de quartel. Eu ainda cantei o Roda Roda Vira pra ver se meus jogadores viravam o jogo. Mas o Fortaleza não quis entrar na brincadeira. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Ficou sensacional! Clique aí!